Olha só, Telecine, Fox, TNT, Teleuno, ESPN, SportV, tudo isso aqui, olha, filme, esporte, de telejornal. Ah, gente, olha, vou falar só os canais que tem pra você. TVJ, SNN, a Eco, a Telenotícias, a Worldnet, Globo News, que é indispensável você ter a Discovery Channel, que não dá pra viver sem. Depois que você assiste Discovery, né? Tem que ver documentários fantásticos, você tem que assistir. GNT, USA Channel, Sony Warner, TV5, que é francesa, Cartoon Network, que as crianças também vão amar, e você também, que você vai ver o Jason de novo, aqueles desenhos que você não via mais, manda a chuva, eu amo. Travel Channel, também indispensável na tua vida. Shoptime, TVE, que é da Espanha, tem um noticiário que é fantástico. Dutchwell, que é aquela alemã, canal de las estrellas, tem Ritmoson, Telerit, Multishow, Canal da Cidade, Canal Rural, tem até TV Senado e TV Legislativa. O que falta? Falta nada, meu filho, nada. E todos os canais convencionais com a qualidade de imagem e som perfeita. E assim, você... Porém, se eu tiver a cabo, a qualidade de imagem e som é perfeita. E assim, Fábio, você liga, alguém vai até falar, bom dia, multicanal, você fala, eu quero multicanal na minha casa. Sabe quanto assinatura? 100 reais você pode pagar em até 10 vezes, gente, 100 reais. 10 vezes, é uma minxaria. Não, é minxaria, eu nem vou falar, ó, não, dividir, gente, não, 100 reais, paga. Aí eles põem rapidinho, uma semana no máximo, se não for antes. É, nós estamos levando cerca de 15 dias, uns 20 dias, porque tem muita gente comprando. E você tem que comprar também. Ó, instala, pega a antena que você tem, joga fora, você vai ver todos os canais que você quiser com essa imagem que você tá vendo. Se você quiser 39 canais, você paga 32 reais por mês e só. E pra 44 canais, que é canal que não acaba mais, gente, 49 por mês. Olha, sinceramente, não tem nem o que dizer. Se você fizer essa assinatura, esta semana, que se fosse você, não pensaria em perder, você ganha esse moletom. Super moletom. Olha, no inverno você vai arrasar, ele é delicioso. Aqui em São Paulo tem friozinho o tempo todo. Ela mora que esfriar, moletom e moletom, gente. 541-0400. Se você não ligar, você vai ficar por fora, vai ficar desinformado, vai ver todos os canais daquele G. E vai continuar mexendo na antena lá. Tá ruim, tá bom. Tá ruim, tá bom agora. Já pensou? 541-0400. Tá me esperando. Obrigada.